O Ariel é um presente, agradeço ao Shakespeare todo dia por ele, é muito difícil, muito raro a gente ter a oportunidade de pegar um personagem desse, particularmente pessoalmente para mim, porque o Ariel, ele tem tanto um trabalho físico, corporal, quanto textual, um interpretativo, que é muito difícil de conseguir em um personagem, e para mim é resultado da minha carreira até hoje, eu acho que é um presente, porque essas coisas de teatro, às vezes o personagem, você não está pronto para ele, e eu sinto que esse é o momento de eu encontrar o Ariel na minha vida, então nada é por acaso, e eu posso desenvolver tanto o meu lado físico, corporal, através da minha bagagem de dança, quanto outro lado interpretativo, de ator, porque as coisas que ele fala, as imagens que estão na boca dele, realmente é muito difícil conseguir falar isso através de um outro personagem, então para mim é um presente, como o Ariel é um ser aéreo, foi um presente que veio dos ares para mim, e espero que aqui na terra eu consiga dar conta dele, mas eu tive uma empatia muito grande com o personagem, às vezes isso acontece, às vezes não, infelizmente eu acho que o Ariel é um pouquinho de mim, a gente sempre empresta um pouquinho da gente para o personagem, e vice-versa, o personagem dá para a gente algumas coisas, e o Ariel é especial, porque ele é, apesar de não ser humano, ser um espírito, a sua essência é humana, a sua forma é humana, a sua referência é humana, então essa construção é muito bacana, como que eu faço esse ser aéreo e espiritual ao mesmo tempo humano, como que eu consigo transitar dessa coisa espiritual e para a coisa humana, então é um desafio muito gostoso, muito instigante, e Shakespeare é Shakespeare, a gente poder dizer essas palavras, que hoje em dia é tão difícil, a gente está convivendo com um teatro contemporâneo, naturalista, realista, e às vezes você pega um texto desse, onde você tem que dar conta dessas palavras, com uma verdade interna muito grande, para que quem está assistindo consiga visualizar e sentir toda a emoção que a gente passa através do texto, do corpo, do gesto, do corpo. Então, eu agradeço, me sinto um privilegiado em poder fazer o Ariel, espero que esteja do gosto de vocês. Até já. Obrigado.